Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Elina do canal de YouTube. Vem fazer parte dessa família você também. Mas antes de começar esse vídeo, já peço para vocês, ó, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, comente e compartilhe nas suas redes sociais com os amigos meus adores. Hoje eu ensino para vocês a fazer um vocambole de massa de pastel, um lanchão de preguiçoso. Sente só, gente, ó, que delícia. Bora lá fazer, gente? Que preguiçoso. Vou fazer um vocambole de massa de pastel. Aqui eu tenho mais ou menos uns 600, 700 gramas de massa, porque aqui eu tinha um que dizer, mas eu não vou usar ela toda. Vou usar mais ou menos uns 400, 450 gramas de massa de pastel. 250 gramas de mussarela. 250 gramas de presunto. 200 gramas de requeijão cremoso ou uma embalagem. Meia lata de milho verde ou 140 gramas. Cheiro verde a gosto. Uma gema para pincelar, gente, em cima. O cambole. E que eu tenho mais ou menos uma colher de sopa de queijo ralado. Eu vou usar também, gente, tomate picadinho, tá? Eu vou utilizar muito tomate picadinho. E agora nós vamos fazer a pastinha de requeijão com cheiro verde. Ela está passando na massa. E se vocês quiserem, você pode estar acrescentando outros temperos. Vou tomar picadinho de orégano. Gente, aqui a gente está passando a maçã. Aqui, ó, espalhando a maçã. Está com um dos outros ingredientes. Aqui. Deixa eu ir no bordinho, gente, porque eu quero apertar ela. Vai deixar aberto. E fica a palma cheia. Isso aqui está amassado. Lembra, não faz o lado, né? Enrolando aqui assim, ó. Esse aqui vai no formo, não faz o jeito. Ok. Ok. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Agora eu vou levar para o forno. Quando estiver prontinho, eu trago para vocês, tá, meus amores? Para nós provarmos juntos. Porque eu amo vocês. Gente, depois de uns 25, 30 minutos no forno, esse foi o resultado do meu lanchão de preguiçoso. Chegou a hora do sacrifício, né, gente? Vamos provar? Colocar um pouquinho, tudo assim. Gente, olha só que delícia, ó. Agora nós vamos provar, meus amores. E agora, gente, ó, o sacrifício. Vamos provar comigo? Esse ficou bom? Vou cortar com uma paquinha aqui, gente. Um pedaço. Vamos experimentar, meus amores. Uma delícia. Nossa, gente, fica muito gostoso. Me recomendo que vocês façam aí na casa de vocês, com os filhos de vocês, para as visitas de vocês, tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Não esquece de me inscrever no meu canal. Não esquece de se inscrever também no meu canal. E até a próxima, ó. Beijos. Tchau.